Mais um quadro aqui, saiba mais por quê. Como a política fiscal pode afetar a oferta agregada? Agora, seria afetar... Ou seja, como é que a política fiscal pode afetar o lado da produção, da produção agregada, da oferta de bens e serviços agregados? Então, veja. Até este ponto, nossa discussão sobre política fiscal... Destacou como as alterações nas compras do governo e nos impostos influenciam a quantidade demandada de bens e serviços. Então, veja, a maioria dos economistas acredita que os efeitos macroeconômicos da política fiscal no curto prazo operam principalmente por meio da demanda agregada. Contudo, veja, a política fiscal também pode influenciar potencialmente a quantidade ofertada de bens e serviços. Ou seja, a política fiscal pode permitir que o setor produtivo aumente a sua produção. Portanto, aumentar o lado da oferta. Por exemplo, considere os efeitos de alteração nos impostos sobre a oferta agregada. Um dos dez princípios de economia do capítulo 1 é de que as pessoas reagem a incentivos. Então, veja, quando os formulários de políticas do governo reduzem os impostos, os trabalhadores ficam com uma parcela maior de cada dólar que ganham, de modo que tem um maior incentivo para trabalhar e produzir bens e serviços. Se reagirem a esse incentivo, a quantidade de bens e serviços, portanto, ofertada, será maior para cada nível de preço e a curva de oferta agregada se deslocará para a direita. Alguns economistas, chamados, portanto, economistas do lado da oferta, argumentam que a influência dos cortes de impostos sobre a oferta agregada é muito forte. Então, você diminui os impostos, você tem um estímulo a produzir mais para ganhar mais, porque você sabe que parte daquele seu ganho adicional vai ficar para você. Segundo alguns deles, essa influência é tão grande que a redução de impostos estimularia a produção e rendas adicionais suficientes para a arrecadação de impostos, na verdade, aumentasse. Aqui, claramente, tem um erro de edição do livro. Está pulando aqui, faltou, né? Então, essa influência é tão grande que a redução de impostos estimularia a produção e a renda adicionais suficientes para que a arrecadação de impostos, na verdade, também aumentasse. Então, você diminui o imposto, aumenta a produção, aumenta o incentivo a mais bens e serviços, consequentemente, você aumenta a base do cálculo do imposto. Portanto, essa produção e essa renda adicionais, por conta da redução inicial de impostos, geram, na verdade, mais arrecadação, aumentam a arrecadação por conta da alteração da base. Certamente, isso é uma possibilidade teórica, contudo, muitos economistas não a consideram, digamos, normal. Embora seja importante considerar os efeitos do lado da oferta dos impostos, eles não são grandes o bastante para provocar o aumento da arrecadação quando as taxas de impostos diminuem. Aí, claro que é preciso avaliar. Então, se você diminui o percentual da cobrança de imposto, mesmo que a base o aumento, você tem uma queda. Mas se você tem um corte de impostos, digamos, os impostos muitas vezes que são fixos, não são um quanto percentual, você, consequentemente, tem uma alteração considerável, talvez na arrecadação ou não. Então, isso aí depende de, veja, né? Embora seja importante considerar, eles talvez não sejam grandes o bastante para aumentar este, para gerar este aumento de arrecadação quando os impostos diminuem. Aí é preciso analisar cada caso, cada realidade de cada país para ver se você pode, reduzindo o imposto num primeiro momento, fazer com que a base econômica, a produção da economia aumente. E claro que isso, num segundo momento, por conta de uma série de outros fatores, gerará uma maior arrecadação, pelo menos do ponto de vista teórico, isso pode acontecer. Da mesma forma que as alterações nos impostos, as alterações nas compras do governo também podem potencialmente afetar a oferta agregada. Então, suponha, por exemplo, que o governo aumente seus gastos na forma de capital fornecido por ele, como as estradas. Então, as estradas são usadas pelas empresas privadas para fazer entregas a seus clientes. Um aumento na quantidade de estradas eleva a produtividade dessas empresas. Portanto, quando o governo gasta mais em estradas, aumenta a quantidade de bens e serviços ofertados a qualquer nível de preços dados e, como resultado, desloca a curva de oferta agregada para a direita. Claro, ou seja, você veja, aumenta uma infraestrutura, você cria claramente um deslocamento da oferta agregada. Esse efeito sobre a oferta agregada é provavelmente mais importante no longo prazo que no curto prazo, já que levaria algum tempo para que o governo construísse novas estradas e as colocasse em uso. Então, aí fica claro que o governo, no caso da política fiscal, também pode agir do outro lado da força de mercado. Então, pode fazer uma política fiscal para agir sobre a demanda agregada, mas pode também fazer uma ação para afetar a oferta agregada. Ok? Vamos aí agora, então, para o tópico o uso da política